Ele nasceu com o pior sangue do mundo, não conheceu sua mãe ou seu pai, e ainda carregou todo o ódio do mundo só por ter nascido. Seu desejo era um de ultrapassar seu pai com uma chama tão ardente que poderia ser comparada à de um pavio de bomba, mas no final da sua vida, descobriu que na verdade só queria ser amado. Essa é a história que nós vamos conhecer nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Ace nasceu do desejo de Gold Roger em ter um filho que pudesse superá-lo. Após se tornar rei dos piratas, Roger deixou seu bando e passou a viver na ilha de Baterila como um civil normal. Lá ele teve um relacionamento com o português de Rouge, que resultou no nascimento de Ace. Quando Rouge tinha cinco meses de gestação, foi quando Roger se entregou para a marinha. Após sua execução, a ilha de Baterila passou por uma extensa investigação, onde crianças pequenas, nascidos e aqueles que ainda estavam por nascer foram investigados em busca de encontrá-lo. Mas sua mãe era obstinada e faria tudo para salvar seu filho. Com um truque, ela conseguiu enganar toda a marinha não se fazendo ser percebida como grávida. Não só isso, ela conseguiu mantê-lo em seu ventre por 20 meses, para que só após isso, o Ace pudesse nascer em segurança. Seu nome seria Anny se fosse menina, e Ace se fosse menino. Curiosamente, o mesmo nome da espada de Roger. Após seu nascimento, sua mãe só teve tempo para lhe abraçar forte e dar seu nome. O desejo de Roger era que ele fosse chamado de Goldie Ace, e logo após nomeá-lo, ela acaba morrendo. Após isso, Ace ficou sobre os cuidados de Garp, já que assim como Roger previu, ele não deixaria uma criança que acabou de nascer morrer, já que ela não tinha crime nenhum. Mas como Garp não tinha tempo para cuidar dele, acabou obrigando a Dadan a cuidar do menino. Por algum motivo, Ace sempre soube quem era seu pai, e sempre se questionou o porquê dele ter nascido. Por ter o sangue de um demônio e odiar seu pai, ele acabou por não usar seu nome verdadeiro, mas sim o da sua mãe, e passou a se chamar Portugard de Ace. Além disso, ele sempre questionava as pessoas sobre o Roger, e sobre esse Roger ter um suposto filho. Mas a resposta, na maioria das vezes, era algo que o Ace não gostava de ouvir, e por isso ele sempre arrumava briga e quase sempre apanhava, mas deixava os seus inimigos à beira da morte. Sua busca pelo significado do seu nascimento poderia tê-lo levado para um caminho de perdição, mas foi graças a Sabe e Luffy que ele pôde se libertar dessas amarras e pôde viver bem, já que só se descobre o significado da vida vivendo. Aos 5 anos de idade, vivendo no Monte Colubo, Ace acabou conhecendo Sabe, e juntos eles compartilharam o desejo de se tornarem piratas e saírem para navegar em algum momento. Para isso, eles passaram a roubar e juntar tesouros, para no futuro eles conseguirem comprar um navio e assim poderem zarpar. Aos 10 anos, Ace acaba conhecendo Luffy quando ele foi levado para também ser cuidado por Dadan. Sua primeira impressão foi de completa antipatia, já que de cara cuspiu em Luffy. Mesmo com raiva, Luffy estava disposto a perdoá-lo, já que tinha aprendido sua lição com Shanks, e viu que aquilo não era um grande motivo para arrumar briga. Mesmo assim, era o Ace que não estava para conversa, e mesmo que Luffy sempre o perseguisse, ele sempre dava um jeito de quase matá-lo para não ser perseguido. Com isso, Luffy foi jogado de penhascos, teve que desviar de árvores e pedras gigantes, teve que fugir de lobos, crocodilos, aves, cobras e tigres. Tudo isso ao longo de 3 meses, causados pelo Ace, ao longo de todo o caminho do Monte Colubo até o Terminal Cinza. Ace fazia esse trajeto todo dia para encontrar Sabu, um também órfão do Terminal Cinza. Quando eles tinham 5 anos, acabaram se conhecendo e compartilharam o desejo de serem livres e navegarem pelos mares. Para isso, desde aquele dia, eles passaram a roubar e juntar tesouros para que no futuro pudessem ter dinheiro suficiente para comprar um navio. Quando os dois se encontram em seu esconderijo, o Luffy aparece por lá e acaba sendo capturado pelos dois. É a ideia do Ace matá-lo para que ele não contasse sobre o seu esconderijo e tesouro, mesmo que eles nunca tenham matado ninguém. Mas os gritos de Luffy acabam chamando a atenção do inimigo que já estava atrás de Ace, resultado dele ter roubado o tesouro do Capitão Blue Agent. Nisso, Luffy acaba sendo capturado e levado para ser torturado até contar sobre o paradeiro dele. Enquanto isso, Ace e Sabo passam o dia transportando seu tesouro para um local seguro, temendo que, logo logo, o Luffy fosse abrir a boca e contar sobre sua localização. Mas, por seu espanto, ninguém foi até o esconderijo e o dia já havia passado, o que significa que o Luffy não abriu a boca. Ao invés disso, ele preferiu ser torturado durante um dia inteiro, e quando seria morto, Ace e Sabo aparecem e acabam salvando ele. Mas, ao invés de fugir, Ace ficou para lutar, já que quando ele encara o inimigo, nunca foge. Só que dessa vez era um inimigo de verdade, que possuía até uma espada. Mas, mesmo assim, o Ace não fugiu, e o Sabo foi obrigado a se juntar a ele para só assim eles conseguirem vencer. Após isso, eles conseguem fugir, mas o Luffy não para de chorar, o que deixa o Ace pistolaço porque ele não gosta de beber chorão. Mas, mesmo que o Luffy fique quieto e agradeça, o Ace ainda assim não conseguia conter sua raiva por tudo o que o Luffy causou. Tudo isso muda quando Ace descobre que, para o Luffy, ser amigo deles é mais importante que sua própria vida, e que ele não contou o segredo do tesouro por não querer perder a chance de ter sua amizade. Foi só quando Ace descobriu que o Luffy era igual a ele, por não possuir pais ou amigos e que também compartilhava da dor da solidão, que ele começou a entendê-lo. Foi com o Luffy que, pela primeira vez, o Ace teve alguém que precisava da sua existência, alguém que reafirmava sua razão de viver. Logo após esse incidente, os três passaram a viver no Monte Colugo, e dia após dia gastaram seu tempo lutando contra animais selvagens na floresta, bandidos e piratas no Terminal Cinza, até que ficaram famosos em todo o reino. Todos os dias, eles lutavam 100 vezes entre si para testar sua força, que a aliada viradura da floresta fez deles mais fortes a cada dia. Em uma das suas invasões na Cidade Alta, eles acabaram sendo descobertos pelo pai de Sabo, que era um nobre que vivia por lá. É aqui que descobrimos que ele, na verdade, é um nobre que fugiu de casa e passou a viver no Terminal Cinza, porque tudo o que ele queria era uma vida de liberdade. Juntos, os três prometem que vão usar pais serem os homens mais livres, e o Ace promete que vai conseguir a melhor reputação que existe, porque só assim ele vai provar que existiu. Ele não fugirá, não perderá, e nada o fará tremer até que todo mundo saiba seu nome. Foi após isso que o Ace pegou o saquê da Dadan, e juntos eles compartilharam entre si, firmando assim sua relação como verdadeiros irmãos. Juntos eles lutaram, se aventuraram, enfrentaram perigos, foram morar sozinhos e até sobreviveram ao Gar, em uma felicidade genuína, mas que não duraria muito tempo. Logo, o pai de Sabo foi atrás do seu filho, e para que Ace e Luffy não fossem mortos, o Sabo acabou cedendo e prometeu voltar. Mesmo que para isso ele tivesse que quebrar sua promessa de que um dia eles seriam completamente livres. Ele faria de tudo para salvar seus irmãos. Agora sozinhos, Ace e Luffy são chamados pelo Blue Adrian para carregar cargas por todo o Terminal Cinza, mesmo que eles não soubessem que aquilo seria o causador de uma tragédia. Após terminar o serviço, eles acabam sendo capturados e deixados para morrer no fogo. Mesmo com tudo em chamas e com dificuldades para respirar, Ace e Luffy procuram uma rota de fuga, mas a situação piora quando o Blue Adrian aparece mais uma vez, e tenta impedi-los de fugir. Para que eles pudessem realmente escapar, o Ace teve que contar o segredo de onde o seu tesouro estava, já que nesse momento a vida do Luffy estava em perigo e precisava ser salva. Aqui a gente vê que para o Ace, a vida do Luffy era muito mais importante que a sua. Em uma tentativa desesperada de lutar e fugir, o Luffy ia acabar morrendo pelas mãos de um dos capangas do Blue Adrian. Mas foi nesse momento que o Ace acabou usando seu haki do rei pela primeira vez. Essa explosão de haki acabou derrubando todo mundo, menos o Blue Adrian, que a partir daquele ponto ataca o Ace para matar. Mas antes que isso pudesse acontecer, a Dadan aparece junto com os bandidos da montanha e salvam os dois. Quando todos resolvem fugir, o Ace foi o único que ficou para trás e disse que não fugiria. Para não deixá-lo só, a Dadan resolve ficar e lutar, já que ela sabia que ele não fugiria e também não deixaria ele sozinha. Juntos, eles acabam derrotando o Blue Adrian, mas ficam sem rotas para fugir do fogo. No dia seguinte, Ace e Dadan finalmente voltaram. Mesmo sem uma rota de fuga, de alguma forma eles conseguiram chegar no meio da floresta e após isso se esconderam na margem do rio. Como a Dadan estava extremamente ferida, o Ace foi até a cidade para pegar medicamentos e salvá-la. Quando questionado do porquê ele não fugiu, disse que em momentos como aquele o sangue sobe a sua cabeça e ele não consegue fugir por medo de perder algo importante. E exatamente naquele momento, o Luffy estava atrás dele. É aqui que a Dadan percebe que seu comportamento é igual ao do seu pai, já que o Garp falou que ele fazia a mesma coisa quando seus companheiros eram ameaçados. Não demora muito para que eles recebam a triste notícia de que o Sabo foi supostamente morto. O Ace, por sua vez, não acreditou e acabou atacando o Dogura, mas logo a ficha caiu. Eles percebem que Sabo realmente nunca foi feliz. Ace e Luffy se culpam por não terem ido salvá-la, mas agora já era tarde demais. Tomado pela raiva, Ace corre para matar quem matou o Sabo, mas logo é impedido pela Dadan, que fala sobre essa tentativa ser falha, porque ele ainda é muito pequeno para fazer alguma coisa. O máximo que ele iria ganhar é ser morto e esquecido no dia seguinte, porque o assassino do Sabo é esse país, é o mundo. Mas só quando ele realmente se tornar um grande pirata, ou um grande homem, ele poderá escolher onde quer viver e morrer. No final, Ace acabou sendo amarrado para não fazer nenhuma loucura. No dia seguinte, eles acabam recebendo uma carta do Sabo. Ao ler a carta, Ace descobre os motivos para o Sabo ter partido ao mar, e também seus sentimentos com relação ao laço entre eles três. E ao final, confia a segurança do Luffy a Ace, para que um dia eles possam se encontrar mais uma vez. Ao ler essa carta, sozinho, olhando para o horizonte, Ace acaba caindo em lágrimas pela primeira vez. Foi nesse momento de tristeza que o Ace prometeu ao Luffy que não queria morrer. Afinal de contas, ele não poderia deixar seu irmãozinho fraco para trás. Juntos, eles reafirmam a sua promessa com o Sabo de que viverão uma vida sem arrependimentos. Eles vão ao mar e viverão da maneira como quiserem. Eles serão os homens mais livres do mundo. A partir desse ponto, eles voltaram a lutar e se aventurar mais uma vez, treinando, enfrentando monstros e arruaceiros na cidade. O Ace até tentou aprender a cumprimentar de maneira formal para um dia agradecer o Shanks por ter salvo Luffy. Com isso se passaram 7 anos e com 17, o Ace finalmente estava pronto para zarpar. Uma idade em que o Sabo planejava ter zarpado, já que queria ir ao mar antes de se tornar um nobre de verdade, coisa que acontece ao se atingir 18 anos. Se despedindo silenciosamente, ele parte para realizar o sonho de ter a vida mais livre possível, e fazer com que o mundo reconheça sua existência. Mas não antes de agradecer a Dadan que foi quem o criou, e pode até ser considerada sua mãe. A partir daqui até o momento em que o Ace entra para o bando do Barba Branca, eu vou me basear na novel desenhada pelo Boichi, que tem uma versão muito linda dessa história, mesmo que em sua maioria não seja canônica. Então já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Agora, bora continuar com a história. Não muito tempo depois de zarpar, Ace acabou naufragando em uma ilha chamada Sixis, ainda no East Blue, uma ilha onde as correntes te puxam para dentro e não tem vento para velejar. Lá ele conheceu o Masked Dusse, um homem que tinha o sonho de ser um escritor, mas que também estava na mesma situação que ele. Era um náufrago sem comida e sem esperança de fugir daquela ilha, ainda mais porque lá não tinha nada para comer. Mas por seus sonhos e ambições, eles decidem construir um navio juntos para poderem zarpar. O maior desafio deles era o cansaço e a fome, que também foram os motivos para um primeiro desentendimento entre eles. Quando seu barco estava quase sendo finalizado, acabou sendo destruído por uma tempestade. Com isso, Masked Dusse acaba se separando de Ace por achar que ele tinha encontrado comida e não tinha dividido. Mas em um determinado momento, ele acabou sendo atacado por um monstro ave gigante e acabaria morrendo se o Ace não tivesse aparecido para salvá-la. Pelo seu treinamento no Monte Colugo, ele consegue lutar contra a criatura e ao final espanta ela com seu haki do rei. Da boca do monstro, eles acabam encontrando um baú do tesouro e dentro dele uma fruta estranha que eles não sabiam que era uma Akuma no Mi. Pela fome de muitos dias, eles decidem dividi-la em partes iguais e comer ao mesmo tempo. Mas o Masked Dusse acaba por ficar relutante por suas ações e o Ace é o primeiro a comer sua parte. Com isso, ele ganha os poderes da fruta e começa a pegar fogo. Surpreso por aquelas chamas não queimarem, ele acaba entendendo que o que eles acabaram de comer foi uma Akuma no Mi e o Ace acaba por aceitar muito fácil o seu novo poder, já que pelo menos é melhor do que borracha em combate. Juntos, eles utilizam essa nova fonte de energia para criar um pequeno bote movido ao fogo do Ace e utilizam os restos do antigo navio destruído em que eles encontraram a Mera Mera no Mi. Ao final, eles conseguiram fazer um bote que acaba sendo batizado de Striker e juntos arcam da ilha uma novas aventuras. Mas isso não seria em One Piece se esse zarpar e início dos Piratas Spades não fosse marcado por um momento impactante e esse é o momento em que um grupo de monstros-ave gigante vem em direção a eles para tentar comê-los. É nesse momento de perigo, onde eles não poderiam se mexer com o risco do bote virar, que o Ace convida Masked Duce a fazer parte do seu bando como seu primeiro tripulante. Não só isso, esse é o momento onde Ace confia sua vida ao seu novo companheiro e lança seu primeiro recamp, um soco de fogo absurdo que derrota todas as aves em sequência e ainda destrói seu ninho. Tudo isso em um só ataque. Assim, eles partem para o Ma e montam os Piratas Spades, com o Ace como capitão, e ainda sendo procurado pela Marinha como recompensa por sua cabeça. Ao entrar na Grand Line, Ace cresceu em reputação tão rápido e de forma tão absurda que mais parecia um fogo em um pavio de bomba. Tom logo superou o paraíso e seguiu adiante para o novo mundo. Seu objetivo era nada menos que superar o Rei dos Piratas e para isso ele faria de tudo, até mesmo ir à caça dos Imperadores do Mar. Seu objetivo maior era derrubar o homem mais forte do mundo para assim superar o Rei dos Piratas. Para isso, Ace acabou negando o pedido da Marinha em convidá-lo a se tornar um Shichibukai, e assim eles se mantiveram livres para continuar navegando. Em seu caminho para o novo mundo, eles tiveram que passar pelo Arquipélago de Sabauchi, local onde Masked Duce conheceu o Religi, e pela Ilha dos Tretões, onde eles conheceram as sereias. Já no novo mundo, Ace estava realmente cumprindo o que prometeu. Ele cresceu muito mais que qualquer outro super novato da sua época, tanto em notoriedade quanto em recompensa. Seu primeiro grande alvo no novo mundo foi o Yonkou Shanks, mas não para lutar, e sim para agradecer por ele ter salvo seu irmãozinho. Esse encontro aconteceu em uma ilha nevada, mas por alguma razão nenhuma neve caiu enquanto Ace estava por lá. E o Shanks acabou entendendo que ele era filho do seu antigo capitão. Antes de enfrentar o Barba Branca, Ace acabou indo atrás da cabeça de Kaido. Ao chegar ao país de Wano, de cara ele já notou a pobreza de toda aquela ilha. Lá eles se deixaram ser capturados enquanto seus suprimentos eram poulbados. Eles então ficaram algumas semanas na ilha, onde ajudaram os cidadãos, e o Ace ficou muito próximo da Otama. Em especial, prometeu que um dia voltaria para buscá-la. Foi lá que ele aprendeu a tecer um chapéu de palha, assim como que fez para o Orvun. Durante o período que passou na ilha, Kaido e seus homens tinham saído em expedição, e o Ace passou a ajudar o povo. Em um determinado momento, ele invade a mansão do Yonkou em busca da sua cabeça, mas só acaba encontrando Yamato. Não só isso, mas ele foi resgatar algumas crianças que tinham sido feitas de refém por lá. Mesmo assim, ele acabou encontrando um desafio ao lutar contra Yamato, e não entendia como alguém tão forte não era capitão. Juntos, eles acabaram descobrindo o que tinham mais em comum do que imaginavam, e até beberam saque juntos enquanto conversavam. Nessa conversa, eles falaram principalmente sobre o Luffy e seu sonho. Um sonho que também foi o de um grande homem que viveu no passado, e a Yamato conheceu enquanto lia o Diário de Oden. Um sonho que ela não iria rir, mas que estava espantada por existir alguém com o mesmo sonho daquele homem. O mais interessante disso tudo é que a Yamato estava falando do Roger sem citar seu nome, mas só o tipo de pessoa que ele era, e o Ace acabou dizendo que gostaria de tê-lo conhecido, mesmo sem saber que era seu odioso pai. Após isso, Yamato faz o Vivericard de Ace, e ele parte em direção a esse grande mar, mas com a promessa de que eles se veriam de novo, só que isso nunca aconteceu. Em uma das ilhas base do Barba Branca, Ace acabou enfrentando o Jinbe, que não deixaria ele ver o velho assim tão fácil. Eles então tiveram uma batalha que durou cinco dias, mas no final, o Jinbe acabou sendo derrotado. Após isso, Ace estava acabado, mas foi nesse momento que o Barba Branca apareceu. Mesmo sem forças, ele ainda tenta lutar contra o velho, mas antes que seu bando pudesse se intrometer, ele cria uma barreira de fogo para que eles pudessem fugir e não fossem perseguidos ou mortos. Mesmo que o Ace tenha tentado lutar com todas as suas forças, essa era uma batalha que ele não poderia vencer, então logo ele acaba sendo derrotado. Ele e seu bando são levados e integrados ao bando do Barba Branca. Ace, por sua vez, fica livre para fazer o que quiser, mesmo para tentar matar o velho a qualquer momento. Seu amigo e mentor no navio foi o Tati, que acabou sendo encarregado por cuidar dele. Após isso, dia por dia, eram com o Ace tentando matar o Barba Branca, mas todas as suas tentativas foram falhas. Sem perceber, ele acabou sendo integrado ao bando por vontade própria, muito pelas amizades que fez com Titi, Tati e Marco, e pelo respeito ao Barba Branca. Mesmo assim, ele se recusava a aceitar esse sentimento, e continuou atacando o velho e evoluindo durante 98 batalhas. Mas foi só na batalha de número 99 que o Barba Branca reconheceu a sua força e usou seu poder de Akuma no Mi pela primeira vez. Ace então estava pronto para a centésima batalha. Existia até um rumor que dizia que se ele não vencesse, iria finalmente ceder e fazer parte do bando. Mas mesmo que o Ace tivesse se tornado muito mais forte, onde o próprio Jimbe reconheceu que ele era totalmente diferente de quando eles lutaram, ainda assim não era forte o suficiente para vencer. E mesmo que ele tenha usado todo o seu poder massivo contra o Barba Branca, ainda assim não era forte o suficiente para derrotar o homem mais forte do mundo, temido mais até que demônios. Ele recebeu todo o ataque de frente, e mesmo assim ainda venceu sem muita dificuldade. A partir daquele momento, o Ace já estava satisfeito, e o pedido feito pelo Barba Branca lá quando eles se conheceram foi finalmente aceito. Em uma cerimônia dos copos de saque, Ace finalmente entra para o bando. Mas antes disso, o bando dos Piratas Spades foi desfeito, e todos os membros integrados ao bando do Barba Branca por livre e espontânea vontade. Em uma cerimônia de queima de bandeira, esse foi o momento ou último queimar brilhante dos Piratas Spades, e o bando estava desfeito. A partir do momento que conheceu o Barba Branca e teve uma família, Ace não era mais o mesmo de antes. Seu sangue, sua raiva, sua vontade de superar o seu pai para se provar, tudo aquilo ficou para trás, e ele acabou reconhecendo o Barba Branca como seu capitão, e o homem que estava fazendo essa era. Humildemente, ele pede que o velho conceda sua marca sobre suas costas vazias, e com isso ele finalmente se torna parte do bando dos Piratas do Barba Branca. Com o posto de comandante da 2ª Divisão Vago desde que o Odense saiu, não demorou muito para que o Ace acabasse tomando esse posto, já que o Titch não tinha interesse. Após isso, Ace acaba contando ao Barba Branca que era filho de Roger, mas essa informação não era relevante o suficiente, porque ele não se importava quem pôs Ace no mundo, e ele também não se parecia em nada com o Roger. Então isso não mudava em nada o fato de que agora, Ace era seu filho, e que ele não seria expulso só por isso. Mesmo como comandante da 2ª Divisão, Ace nunca esqueceu da promessa que fez, e sempre quis voltar ao pai de Wano para derrotar o Kaidu. Coisa que o Barba Branca nunca deixou, já que mesmo que eles lutassem contra o Yonkou, o Odense não voltaria à vida, e muita gente iria acabar morrendo. Mesmo assim, o Ace esperava um dia ficar tão forte ou forte o suficiente para cumprir essa promessa, senão, o velho iria arrebentar ele toda vez que ele pedisse. Em meio a essa nova vida e família, o impensável acabou acontecendo. O Titch matou o Tati pela Yami Yami no Mi e acabou fugindo do navio, cometendo assim o pior crime possível, e com isso trazendo vergonha ao nome do Barba Branca. Como comandante, Ace não podia deixar essa passar. Ele tinha que vingar seu amigo, ainda mais porque o Titch fazia parte da sua divisão. Mesmo com os avisos e mau pressentimento do Barba Branca, Ace deixou o navio e partiu em busca de vingança. É aqui que começa sua jornada final que vai resultar em uma grande tragédia. Na caçada ao Titch, ele acabou indo até o reino de Drun e deixou um recado ao Luffy para encontrá-lo em Alabaster. Foi lá que ele acabou sendo dado como morto após ter desmaiado enquanto comia, e após isso acabou reencontrando o Luffy após três anos. É ele quem luta contra o Smoker enquanto os Mugiwaras fogem da ilha. Após alcançá-los, ele acaba convidando o Luffy e o seu bando para entrarem para o bando do Barba Branca também, pedido que é recusado no mesmo instante. Ele fala que vai tornar o Barba Branca rei dos piratas, ao mesmo tempo que agradece os Mugiwaras por cuidarem de Luffy. Nessa ocasião, ele dá o seu Viviricard para o Luffy para que no futuro eles se encontrem mais uma vez. Só que dessa vez vai ser no topo do mundo da pirataria. Como presente de despedida, ele destrói uma frota de cinco navios da marinha facilmente e vai embora. Em um determinado momento, ele acaba sendo atraído até o navio de Buggy e participa de uma festança, onde promete contar onde o Luffy está e acaba se tornando amigo do Buggy. Em sua história de capas, descobrimos que ele acabou sendo jogado em um rio e depois foi salvo por uma menina chamada Moda. Como retribuição, ele acaba se infiltrando como marinheiro na base da G2 para entregar uma carta para ela. Lá, ele salva uma maleta com documentos ultra-secretos e acaba descobrindo mais informações sobre o Barba Negra, além de entregar a carta. Na Ilha Banaro, o Ace finalmente encontra Titch, em um momento onde ele estava planejando atacar o Luffy e entregá-lo para a marinha. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Titch acaba lhe convidando a fazer parte do seu bando, porque juntos eles seriam invencíveis. Mas o Ace acaba recusando. A batalha se inicia e o Titch conta o porquê teve que matar seu Nakama, enquanto mostra o terrível poder da sua fruta. Ele engole toda a cidade e espere só os pedaços. Após isso, ele puxa o Ace e acaba atingindo seu corpo real. Essa era uma batalha que duraria pouco tempo se o Ace dependesse só da sua fruta para ser forte. Mas como ele tinha habilidades básicas incríveis, lutou até o fim para proteger seu irmão e a dignidade do seu pai. Mesmo assim, Ace não tinha poder o suficiente para vencer, mas também não podia fazer parte do bando do Titch e nem o deixaria viver. Porque se ele fizesse isso, viveria uma vida de arrependimentos, coisa que ele não queria. No final, ele acabou sendo derrotado e preso, no que incluiu na guerra de Marinefort. Ele então foi entregue à marinha e enviado ao nível C de Impel Down. Lá ele tem uma conversa com o Garpe sobre não ter se tornado um marinheiro assim como ele queria, e o fato dele e Luffy carregarem sangue de criminosos mundialmente famosos. É aqui que Ace declara que não liga para a parte do seu sangue que vem do seu pai inútil, já que não deve nada a ele. Após isso, Jimby acaba sendo preso junto com ele por se recusar a lutar contra o Barba Branca, mesmo sendo um Shichibukai. Antes de ser levado para Marinefort, ele ainda recebe a notícia de que Luffy invadiu a prisão para tentar salvá-lo. E mesmo que aquilo pudesse ser mentira, ele sabia que essa possibilidade era válida, já que o Luffy sempre se meteu em problemas durante toda a sua vida. Uma loucura desse tamanho era a cara dele. Ele então conta a Jimby que após três anos, Simby, o seu irmão, estava aliviado porque ele não era mais um bebê chorão como sempre. E também tinha arrumado um ótimo bando. Por isso ele pede para Jimby salvar Luffy se ele puder. Mas seu pedido é recusado porque o Jimby não tinha nenhuma relação com o Luffy, só o fato dele ser o irmão de Ace. Antes do Luffy chegar ao nível 6, o Ace já tinha sido escoltado até a saída da prisão. E quando confirmou que o Luffy estava realmente lá, tentou até fugir, mas foi contido pelo Magelo. Ele então é levado a Marinefort, e com apenas três horas para sua execução, é colocado na plataforma de execução frente a toda a força da marinha. Lá todo o seu passado é revelado, inclusive o motivo para ele ser executado, já que carregava o sangue do maior pirata que já existiu. Foi nesse momento que o Ace descobriu que ao invés dele querer fazer o Barba Branca o novo rei dos piratas, era o velho que tinha a intenção de fazer o Ace o novo rei dos piratas. Da plataforma de execução, o Ace foi obrigado a ver seus amigos serem mortos sem poder fazer nada. E quando o Luffy chegou no meio de toda aquela guerra, foi aí que ele realmente se desesperou. E mesmo que ele tentasse de todas as formas fazer com que o Luffy recuasse, ele continuava seguindo em frente, porque acima da regra dos piratas, existe a família. Vendo os esforços de todo mundo, Ace acabou por aceitar qualquer destino que fosse lhe oferecido. E quando ele iria ser executado antes da hora, o Crocodile acabou matando os executores. Quando novos vieram, foi a vez do Luffy apagá-los com seu haki do rei. Depois de toda a corrida, atravessando toda a guerra, o Luffy finalmente chegou até a plataforma de execução. Onde com a ajuda do Mr. Tree conseguiu libertar o Ace. E juntos eles conseguiram fugir em uma labareda de fogo. Com isso o Luffy cumpriu seu objetivo e conseguiu salvar o Ace. Juntos eles lutam contra a marinha. Mas é aqui que o Barba Branca dá a sua cartada final. Ele ordena para que todos fujam para o novo mundo, porque aquele era o momento em que seus caminhos se separavam. Ele divide a ilha com seu poder de Akuma no Mi, em um lado só com os piratas, e o outro só com a marinha e ele junto. Naquele momento, o Barba Branca planejava afundar toda a Marineford consigo, enquanto seus filhos fugiam. Mesmo assim, o Ace acabou voltando só para se despedir do seu pai. Mas antes que ele pudesse falar qualquer coisa, o próprio Yonkouli perguntou se foi um bom pai. Pergunta que é respondida afirmativamente no mesmo instante. Ace então continua a fugir, mas a situação muda totalmente quando o Akainu começa a insultar o Barba Branca na frente dele. Com isso, ele começa a rebater as mentiras do Akainu, e quando perde a cabeça, acaba atacando o Almirante e perdendo a disputa. Nesse momento, o Akainu diz que não vai deixar nem Ace e nem Luffy escaparem de Marineford. Sua aproximação é atacar o Luffy com todo o seu poder por ser um alvo mais fácil, já que naquele momento ele estava com a guarda baixa por pegar o Vivericard do Ace. Antes que o ataque pudesse atingi-lo, o Ace se põe à frente e acaba tendo seu torso atravessado pelo cunho de magma do Akainu. Não satisfeito, ele ainda ia atacar mais uma vez para que o Ace morresse logo, mas acabou sendo impedido pelos comandantes do Barba Branca. Com isso, era só questão de tempo para o Ace morrer, já que todos os seus órgãos internos foram queimados, não tinha mais o que fazer. Mesmo que ele tenha prometido que não iria morrer, agora sua vida estava se esvaindo, e ele só tinha tempo para dizer suas últimas palavras. Se não fosse pelo Luffy e Sabu, ele não continuaria vivendo, pois o mundo não queria que ele estivesse vivo desde o início. Ele pede para o Luffy dar à deusa da Dan se um dia eles se encontrarem de novo, e diz que seu único arrependimento é não poder ver o Luffy realizar o seu sonho e se tornar o rei dos piratas. Ele não se arrepende da promessa que fez, porque viveu sua vida da forma que queria. Agora, no final da sua vida, ele entende que na verdade o que ele mais queria não era fama ou renome, mas sim a resposta para a pergunta Por que eu nasci? Ou será que eu deveria ter nascido? Mesmo com a sua voz falhando, ele ainda tem tempo para dizer suas últimas palavras. Pai, todos, e Luffy, mesmo eu não servindo para nada na minha vida inteira, mesmo carregando o sangue de um demônio dentro de mim, ainda assim vocês me amaram. Muito obrigado. Após isso, ele faz duas expressões, uma de feliz e outra de triste, assim como as expressões do seu chapéu, para logo depois cair morto aos pés do Luffy. Mesmo morto, sua expressão era de felicidade, felicidade por ter vivido sua vida como pôde e por ter encontrado um propósito para ter nascido. Após a guerra de Marineford, ele acabou sendo sepultado em uma ilha próxima à Ilha Natal do Barba Branca, junto do túmulo do seu pai. É aqui que nós temos o fim da história desse homem que nasceu com o sangue de um demônio e que viveu com o propósito de ser o mais livre possível. Mas como as pessoas só morrem quando são esquecidas, o Ace nunca vai morrer. Afinal de contas, nós nunca nos esqueceremos dele.